Oi meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu Alceu, ao canal Célia Fusse, tô aqui com a Laurinha, ela já tá de bode, ela tá com esse vestidinho, já tirei, eu vou colocar um bodezinho de calor nela, fazer uma troquinha limpeza dela para vocês hoje, para isso eu já tô com o pincel bem macio aqui, né, que eu tenho, para tirar o pozinho dos bebês, então já tirei o sapatinho dela, mesmo que o pezinho tá guardado, a gente tira, né, o sapatinho para pegar, poder passar o pincelzinho e deixar tudo limpinho, já desabotuei aqui também, vamos tirar e passar o pincelzinho para ela ficar bem limpinha, apesar que esse bode tira por cima, né, eu sempre me perco para tirar esse bodezinho dela, gente, eu vejo a hora de fazer o meu twin B para voltar a ter meus gêmeos, né, logo, logo, isso eu posso contar aqui para vocês, logo, logo eu farei o meu gêmeo aqui de novo, meu twin B, agora vamos tirar o pozinho dela, passando, tirando o pozinho, né, hoje eu não vou dar banho nela, não, a próxima troca eu dou um banho e lavo o cabelinho, eu gosto muito desse pincel, ele é muito macio, não importa a marca, eu tenho esse aqui da Macrylan, né, que eu ganhei um kit da minha filha, então peguei ele para limpar os bebês, né, e os outros eu peguei para trabalhar na arte reborn, então ele é muito macio, eu gosto de tirar, aí vou colocar esse bodezinho da Gerber, tamanho newborn, tá, sem nascido newborn, vou deixar ela de rosa com esse bodezinho, com essa faixinha, com esses mesmos sapatinhos, né, tá quente hoje, então vou colocar essa mesma, deixar ela com as perninhas de fora. Prontinho, deixa eu ajustar aqui atrás, porque senão fica ruim de arrumar nela, pronto, fica bem confortável, eu não gosto de bode repuxando, mas bodezinho folgado, sabe, não é um adulto para ter roupa colada, então o bebezinho tem que ter o bodezinho mais folgado, ter as coisinhas mais folgadas para ficar, né, e eu amo usar essa almofada minha, essa almofada minha tem muitos anos que eu fiz, foi a primeira que eu fiz, eu amo usar essa almofadinha para colocar os bebês para trocar, para gravar vídeo, então por isso que vocês sempre veem essa almofadinha, até ficando velha e desbotada, eu preciso fazer outra, mas como ela é nenenzinho, eu vou colocar um sapatinho que eu acho que vai ficar muito fofo. Eu amo esse sapatinho de lãzinha, gente, essa faixinha, acho que fica muito delicadinho nela. Estou precisando fazer roupinha nova para ela, não fiz, né, de crochê, eu quero fazer o que eu estou fazendo para as maiores, então eu preciso fazer para ela também. Vou colocar a faixinha e vou deixar ela assim, olha que gracinha, essa faixinha é bem molinha, bem delicadinha, mas vou deixar ela com essa faixinha, olha que fofura, gente, olha que coisa mais gostosa da Laurinha, Laurinha maravilhosa, né, Laurinha muito linda, olha isso, que princesa gostosa, eu gosto muito de colocar ela para chupar o dedinho, eu amo ver ela chupando o dedinho, eu acho muito gotoja, muito fofura, gente, olha isso, chupando o dedinho, essa menina, mamãe. E vou dar a ovelhinha dela, que ela tem dormido muito com essa ovelhinha, ela tem gostado bastante de ficar com ovelhinha, então tenho deixado mais com ela, tá bom? Espero, ah, falta passar o perfuminho, né, pelo menos o perfuminho eu vou passar nela. Vou usar esse aqui hoje, o pompom, tá? Colocar um pouquinho aqui, ah, ela soltou, ela não quer mais pau o dedo. E passo sempre na parte de trás, um pouquinho no cabelinho do bebê, eu gosto de passar também para ficar bem cheiroso. Quer, filha, um pouquinho, um dedinho? Vamos ver se ela fica. Pronto. Foi esse o vídeo, meus amores, um vídeo rapidinho de limpeza e troquinha, no domingo de manhã, da Laurinha. Espero que vocês tenham gostado, deixem seu like, se inscrevam no canal. Um super beijo meu e dessa princesa, vai ter fotinhos lá no Instagram. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Um Instagram dos meus bebês é Reborn e Célia Fussi, tem aí na descrição, tá bom? Segue lá na maternidade também, Célia Fussi, Arte Reborni, que tem bebezinho novo no canal. Quem ainda não viu, tem a nova bebezinha que eu fiz, que integrou agora, aumentou a família. Bebezinha Luísa, do Kit Mary Ann, tá bom? Beijinhos e até os próximos vídeos. Tchau! Tchau!